A palavra do Senhor diz aqui em Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouvi o meu clamor Tirou-me de um lago horrível, do chargo de ludo, pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos A palavra de Deus fala que nesta tarde, em nome de Jesus Se você está esperando algo da parte do Senhor, espere com paciência Creio então somente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Creio então somente, espere então somente no Senhor E você verá o que o Senhor quer fazer sobre a tua vida Deus, Ele trabalha no silêncio, na minha e na tua vida Espere, mas espere com paciência no Senhor Porque grandes coisas o Senhor, Ele vai fazer na tua vida Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a tua vida nesta tarde Uai, seu app de vídeos curtos